Em agosto, o IPCA, índice que representa a inflação, teve variação de 0,19%, abaixo de julho, quando foi de 0,24%. É a menor variação para o mês desde 2010, segundo o IBGE. O destaque foi o setor de alimentação, que registrou queda nos preços pelo quarto mês consecutivo. E hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou que a inflação em queda é parte do processo de recuperação da economia brasileira. Não há dúvida de que os índices de inflação são excelente notícia para o país, não só pelo fato de que a inflação mais baixa permite o país crescer mais, aumenta o poder de compra da população, permite as empresas investirem com maior segurança, os juros estão caindo, os juros de mercado de longo prazo estão em um nível já bastante baixo dentro dos padrões históricos brasileiros. Tudo isso é algo que se soma a todo esse processo de recuperação da economia. Considerado um outro termômetro da economia, a produção de veículos no país em agosto registrou o maior resultado mensal desde novembro de 2014. Foram produzidas mais de 260 mil unidades no mês passado, uma alta de quase 46% em comparação a agosto de 2016. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. E foi aprovada a medida provisória que altera a taxa de juros para novos empréstimos concedidos pelo BNDES. A nova taxa de longo prazo, a TLP, vai substituir a taxa de juros de longo prazo, TJLP, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A nova taxa foi aprovada no Senado por 36 votos a 14 e vai agora a sanção presidencial. A TLP é considerada mais próxima do que é praticado no mercado financeiro. A taxa anterior, conhecida como TJLP, oferecia juros menores nos financiamentos do BNDES aos empresários. Mas, no final das contas, quem pagava a diferença era o contribuinte brasileiro. Atualmente, a TJLP está em 7% ao ano, bem abaixo das taxas de juros praticadas no mercado. Para se ter uma ideia, o Tesouro Nacional, considerado tomador de empréstimos de menor risco da sociedade, paga pouco mais de 11% ao ano para rolar sua dívida. O BNDES pega dinheiro emprestado com o Tesouro Nacional para oferecer crédito a empresários, pagando juros de 7% ao ano ao Tesouro, valor da TJLP. Mas o Tesouro precisa levantar recursos para emprestar ao BNDES. Nessa operação, o Tesouro paga pouco mais de 11% de juros ao ano. Ou seja, se o Tesouro empresta R$ 100 para o BNDES, ele recebe R$ 7 de juros por esse empréstimo e paga R$ 11 de juros no empréstimo que tomou do outro lado para financiar o BNDES. Em cada R$ 100, o Tesouro perde R$ 4. Essa perda recebe o nome de subsídio implícito. Não aparece no orçamento do governo, mas aumenta a dívida pública. No ano passado, esse subsídio custou mais de R$ 29 bilhões. Já entre 2008 e 2016, o subsídio implícito chegou a R$ 116 bilhões. A TLP terá como base juros de mercado vinculados a um título do Tesouro Nacional, mais a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A substituição da TJLP para a TLP será gradual e deverá ser concluída em cinco anos. E o Brasil vai ter mais investimento em pesquisa. Nove instituições foram credenciadas para receber R$ 52 milhões do governo federal. Os investimentos serão feitos por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. O objetivo é gerar um incremento de projetos inovadores pelas entidades de pesquisa, atendendo às necessidades do desenvolvimento da indústria nacional. A Embrapa Agroenergia, localizada em Brasília, é um complexo especializado em pesquisas tecnológicas para a conversão de resíduos orgânicos em biocombustíveis e produtos químicos. Para isso, conta com um banco de micro-organismos com cerca de 10 mil unidades e mais de 30 pesquisadores. Atualmente, são 34 tecnologias em desenvolvimento. A larga experiência da Embrapa Agroenergia na área de bioquímica levou a unidade a ser credenciada pela Embrapi, uma organização social que tem parceria com o governo federal para financiar pesquisas de inovações tecnológicas no setor industrial. Aqui, já são 15 projetos na fase de negociação com as indústrias. Essa parceria trouxe um contato muito mais direto agora com o setor produtivo, com as indústrias. Então, nós temos um contato bem próximo com o setor industrial para desenvolver projetos de pesquisas que realmente façam uma conexão com a demanda da empresa. Essa parceria entre Embrapi, Ministérios da Educação e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações continua a abrir portas para novas descobertas. Mais nove instituições foram credenciadas para receber 52 milhões de reais do governo para financiar as pesquisas. Todas as unidades hoje anunciadas entram imediatamente em operação e a expectativa é que, ao longo do próximo ano, a gente já tenha aprovado um grande número de projetos. Com esta seleção, a Embrapi chega a 42 unidades e polos aptos a desenvolverem projetos de inovação em parceria com as empresas. A Embrapi tem dado demonstrações que é um modelo inovador, é ágil, cria um sistema de alavancagem, dê recursos para a inovação e atua prontamente no tempo da estratégia industrial. É indiscutível que qualquer nação, para alcançar o desenvolvimento, precisa da educação e precisa da integração entre a produção, a pesquisa, a inovação e o setor educacional. Não há país que consiga ter grau de crescimento, desenvolvimento da sua economia, geração de empregos sem investir em pesquisa, em ciência e tecnologia. E hoje, nós celebramos novos convênios da Embrapi, com apoio do Senai, que vão nos proporcionar, atingir esse objetivo. Esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho